Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui quem fala com vocês é Renato Veloso do canal Renato Games. Apareceu mais 9 joguinhos aí, certo? A gente vai ver um por um depois. Primeiro eu vou ver o Play Star. Vamos lá rolar aqui o nosso game da horinha. Um joguinho de nave aí, certo? Vamos configurar o controle aqui pronto. Já configuramos, né? Eu vou primeiramente pausar aqui, voltamos já. Então voltamos da pequena pausa, certo? A gente tá com mais um gamezinho no canal, certo? Vamos começar aqui, tá mostrando como é que se joga, né? A gente já sabe jogar, que são a primeira na vizinha, a segunda, a terceira, a quarta, releva a mensagem do amigo aí, certo? A quarta, a quinta, a sexta na vizinha, né? Então a gente vai escolher uma deva, né? Então vamos escolher essa aqui. Durante a gameplay, a gente vai, se inscreve no canal, né? Vou fazer essa gameplay pra vocês, né? Olha o tamanho do tiro do negócio, mano. O tiro pra acabar a tela toda, hein, irmão? Então a gente vai fazer essa gameplay, mais uma gameplay nova, no meu canalzinho. Enquanto a gente vai fazendo a gameplay, né? Enquanto a gente vai... Levar a mensagem mais uma vez, né? Normal, fazer o que? O que acontece? Eu tenho que esperar, né? Fazer o que? Aí durante a fase, a gente vai coletando os itens, né? A gente vai coletando os itens, né? Aqui, então, ali em cima, mais um item ali. A gente vai formar a letra, Luke, né? Luke quer dizer o que? Sorte, né? Então, Luke quer dizer sorte, né? Então a gente se completar essa letra aí, a gente vai dizer alguma coisa que eu não sei, só que eu vou coletar mesmo. Aqui, ó, o C aqui, ó, Luke, tá completando ali embaixo, deixa eu focar aqui em cima, ó. E durante a fase, a gente coleta esses itens que aparecem na tela, né? Aqui, ó. São tipo especiais, né? Que aparecem na tela aí. E aí a gente fica apertando o A, né? O nosso glitterama aqui, é o botão A, né? E fica a lavagem de matar essa aqui, ó. Esse garoto morre, né? E durante a fase, a gente coleta esses itens aqui, certo? Então, vocês vão ver aí também, né? Olha o tamanho do chefeão que vai pintar aqui, meu parceiro. Olha o exagero, hein? É tudo isso com uma nevezinha só, olha aí. É... Desde já, deixe seu like, curte, comenta, compartilha. A gente completou a frase ali. Luke quer dizer sorte, né? Vamos completar essa frase, né? Dizendo sorte, né? E aí a gente vai ver alguma coisa que eu não sei, Então, eu quero saber também. Primeira vez que eu gravo esses jogos pra vocês. Espero que vocês gostem. Olha o exagero do robô por uma live só, né? Espero que vocês gostem, curte, comenta, compartilha. Isso aí vai ser uma novidade aqui no meu canal, né? E ano que vem eu vou tentar trazer os joguinhos que eu prometi pra vocês. Eita pai! E a frase completa vai surgir aí na tela pra vocês aí, ó. Então a gente vai fazer a segunda fasezinha aí, certo? Um jogo, num vídeo só. E a gente vai coletando esses itens que vão aparecer. É a mesma coisa, a dinâmica do jogo é essa. Coletar os itens, né? E completar a frase Luke. Então a gente vai ficar aqui no fundo jogando. E vocês que estão curtindo aí. Vocês assistindo aí. A gente pegou a primeira letra. A segunda agora, né? Pra formar a palavra Luke. E a gente vai fazendo um vídeo aqui pra vocês. Espero que gostem, espero que gostem. Comenta, compartilha. E inscreve no canal aí se você é novo, né? É um prazer ter vocês aqui. Receber vocês aqui no meu cantinho, no meu canal. E vocês aí assistem até o final. Curte, comentem, compartilha. Seus amigos aí. Isso é da quadrilha, falei? Eita, cara. A gente vai faltar na quadrilha aí, mano. Se vocês não sabem o que a quadrilha vai lá na TV... Não é? Na TV brasileira? Da Tati e Marcelo lá. Ele vai nos perguntar pra vocês. Vai pro escuro, cara. Carinhão. Vou mudar aqui, mudar meu cenário aqui. A gente vai coletar esses itens durante o game, né? Que é a nossa mesma empresa. É, não vai não. Eita, cara. Então, a gente vai mudar aqui. Da Tati no fundo jogando. E vocês aqui assistindo. Aí, do outro lado, essa trilha maravilhosa aí. Então, voltamos já. Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.